E no Cap 107 do mangá do Mokushukonuki, somos apropriadamente apresentados a fera mitológica, o Bear Mots, né rapaziada, criatura lá do reino dos demônios, na qual, né, nas suas costas tem um portal maroto que pode levar a tropa até Camelote, pois é, no vídeo de hoje, né, outro sobre o Mokushukonuki, isso aqui no canal é claro, vocês vão basicamente conferir o contexto mitológico justamente por trás do Bear Mots e também vão aproveitar pra especular, né, como é que o próprio Nakaba pode aproveitar esses conceitos na plot com tudo, no Keno, óbvio. E aqui no comentário, aliás, a pergunta amada em todo vídeo é, qual são as suas expectativas pessoais, cara, pro pessoal aí do Bear Mots, você acha, por exemplo, que vai ser um antagonista ou não, uma espécie de pet pra Percival e companhia também? Deixa eu subir um barra teoria muito louca aqui no comentário, ok? Muito obrigado pelo suporte geral aqui no crescimento do canal e eu vou até começar o vídeo hoje em dia, é, com a todo. Seguinte, rapaziada, o Bear Mots em si é um personagem que vem basicamente lá da Bíblia, tá ligado? Pois é, claro que no universo do Nanatsu, né, Barro, Mokushukon, coisas da Bíblia, conteúdo do livro sagrado, não é, digamos que, novidade pra esse universo, né? Acho que vale a pena destacar que, claro, os próprios sete pecados capitais, assim como os dez mandamentos do Nanatsu, é tudo baseado na própria Bíblia, é claro. Bear Mots aí, no caso, não é diferente. E assim, varia muito, né, a descrição como fisicamente ele é. Às vezes ele é retratado por ser basicamente um mamute absurdamente enorme, outros como uma espécie de elefante, já outros como uma espécie de hipopótamo, tá ligado? Como um tou, né, ele acaba representando basicamente algum animal terrestre, sabe, de grande porte. E no Mokushukon, a gente vê que o Bear Mots, como tou, tá bem representado fisicamente falando, né, Essa fera de grande porte que até passa, né, rapaziada, o primeiro rei dos demônios em termos de estatura, que é uma coisa o tanto quanto absurda. Aí retornando, né, pros fatos mitológicos, a gente também vê ali na Bíblia que basicamente o pessoal do Bear Mots tá, na maioria dos casos, né, atrelado com outras duas figuras mitológicas também, que no caso é o pessoal do Leviatã e do pássaro também maroto, o Ziz. E a ideia, né, é enquanto o Bear Mots representa a terra, o Leviatã, o mar, e Ziz o ar, sabe, os elementos da natureza basicamente. É, o pássarozão não entra muito, sabe, nesse contexto como tudo, porque o rolê principal acaba se desenrolando, né, entre o Bear Mots e o Leviatã. Até porque, né, tem toda essa profecia na Bíblia onde diz que em um certo dia, Deus vai basicamente acionar aí o Bear Mots para que ele comece a cair no pau com o Leviatã. Que vira e mexe, né, o Leviatã também é retratado por ser basicamente esse enorme serpente marinha ou até um dragão marinho, né, dependendo também muito da versão. E seria, no caso, uma batalha um tanto quanto épica, tá ligado, que no fim de tudo, né, iria resultar na morte do próprio Bear Mots e do Leviatã também. E as carnes, tá ligado, deles iriam servir pra alimentar basicamente a população, porque olha o tamanho desse diabo, o que alimenta o país inteiro. Agora, curiosamente, né, rapaziada, o personagem desse do Leviatã, de uma certa forma ou de outra, já tá, né, muito bem representado no universo do Nanatsu no Taizai. Porque, né, pra quem não sabe, o Leviatã, né, a serpente do mar, é conhecida também por ser basicamente o pecado capital da inveja. Na trama, né, quem justamente é essa pecado, no caso, é a Diane, é claro, na qual, né, a tatu dela justamente é de uma serpente, sabe, assim como o Leviatã, né, a Diane também tem essa grande estatura por ser essencialmente uma gigante e tals. O interessante é que, enquanto o Leviatã é uma coisa mais elemental da água, tá ligado, a Diane já é um ser elemental da terra, né, assim como o Bear Mots, por exemplo. Mas fiquem sursos que eu acho que o Nakaba não vai seguir ao pé da letra, tá ligado, essa tretazinha do Bear Mots versus o Leviatã lá da Bíblia, sabe. Não creio que a gente vai ter um cenário no futuro onde, sei lá, o Arthur controla o Bear Mots e a Diane, tá ligado, de todas as pessoas tente ali peitá-lo no combate e os dois acabam morrendo, sabe. Seria, tipo, um pouco de insanidade, porém um conceito, né, que acho que eu não me poderia de ver ali no papel, como tudo, sabe. Nakaba, né, é famoso justamente por pegar nessas coisas mitológicas e dar aqueles famosos, ah, twists, né. Desde a inclusão oficial do Bear Mots já vi, né, algumas pessoas comentando, ah, e se o Nakaba introduzir como tudo o Leviatã, sabe, a grande serpente, até o pássarozão, né, o Zizi, etc. É, no caso do Zizi seria interessante, né, porque ele não é muito explorado assim, né, ele acabou ficando como uma divindade cultuada por um monte de, sabe, povos pagãos do passado e tal. Só que não sei, né, como o Leviatã, né, já é representado pela Diane, não sei se seria uma coisa redundante, tá ligado, introduzi-lo. Não que eu não queira, né, ver uma grande serpente do mar, né, devoradora de navio pra lá e pra cá. Mas eu fiquei com essa, sabe, hum, será que é aquela coisa, ah, já vimos já. Deixando então um pouco a mitologia à parte, voltando aí pra plantas com tudo do Mokushoku, no fim, né, rapaziada, do Cap 107, os zelos comentar, né, o Bear Mots tá acordado e quando ele tá nesse estado, ele começa a devorar tudo que ele vê por aí. Que é uma coisa impressionante, ao ponto que a gente vê, né, no fim do Cap 107, a ideia de que o Bear Mots tá se aproximando, basicamente, ali, do Percival e dos seus amigos demônios. Ou seja, muita treta vem aí. E é complicado, né, porque, mano, o Percival, né, em comparação com o Bear Mots, meu Deus, acho que é menor ainda do que uma formiga, sabe, se isso é logicamente possível. É, claro, ao menos, né, que o Percival, sei lá, me puxe um Suzano pra tentar peitar o bicho ali. É o tanto quanto complicado, mas em contrapartida, não creio particularmente que o Bear Mots, sabe, vai ser uma espécie de antagonista. É muito pelo contrário, né, já tem até umas teorias aí na frente de que, potencialmente, ele pode, né, justamente, virar uma espécie de pet aí, pra Percival e companhia assim, como a Mamãe Rock era, tá ligado. Sabe, acho que é mais um cenário de apenas taque um osso pro bicho, faça um carinho nele, sabe, que ele fica sossegado. E acho que, nesse caso, o pessoal é o melhor PC, visto, porque os outros iam tentar até atacar o bicho, sem dúvida de cês, tá maluco. É assim, né, deixando ele doce, dá pra acessar lá o portal pra camelote, basicamente, em um segundo. Espero que ele não morra, né, sabe, se morto sai de companhia, tentaria algo. Ai não, hein. E bom, rapaziada, basicamente, é isso. Um vídeo mais, né, mitológico, é sobre o nosso querido Bear Mots. É interessante, né, parar pra especular sobre o que que o Nakaba, né, justamente, vai pegar da mitologia pra incorporar aí no Mokoshoku no Kishi. Vamos ter que ficar, literalmente, na guarda, porque o futuro desse bichão, acho que é promissão, hein. Vamos ficar, basicamente, é de olho. Acá, se você tenha curtido o vídeo, se possível, deixa um likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. De preferência também, é claro, não esqueça de ativar o sininho, ok? Por ser acompanhando o conteúdo do universo do Mokoshoku, bem aqui no meu canal. E, agora você quer também ganhar certos benefícios, marotos, no Geekness 101, com o servidor membro do canal, beleza? Por ser, é claro, ganhar um monte de benefícios. Até a próxima, e obrigado como sempre. Relax! Relax!